Minha querida mãezinha Adorada Trago-te no coração No coração sempre, sempre lembrada Aqui tão longe de ti Longe de ti Neste fim do mundo As saudades já são tantas Que já não consigo esquecer de um segundo As saudades já são tantas Que já não consigo esquecer de um segundo Minha Maria Anjana Minha Maria Anjana Diz por favor eu tão louco, tão só de achar Minha Maria Anjana Minha Maria Anjana Tu eras tão pobrecinha, tive de mirar Minha Maria Anjana Minha Maria Anjana Diz por favor eu tão louco, tão só de achar Minha Maria Anjana Minha Maria Anjana Minha Maria Anjana Tu eras tão pobrecinha, tive de mirar Minha Maria Anjana Minha Maria Anjana Mendiga do povo Por seres tão Pobrezinha, tão Pobrezinha, deixei-te tão novo Se um dia Deus me ajudar A regressar Bem melhor de vida O que for melo Será teu, te quero ajudar Mãezinha querida O que for melo Será teu, te quero ajudar Mãezinha querida Minha Maiala Anjana Minha Maiala Anjana Diz por favor Eu tão novo, tão só Deixar Minha Maiala Anjana Minha Maiala Anjana Tu eras tão Pobrezinha, tive de mirar Minha Maiala Anjana Minha Maiala Anjana Diz por favor Diz por favor Eu tão novo, tão só Deixar Minha Maiala Anjana 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 Tu eras tão Pobrezinha, tive de mirar 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 O que é isso?